Uma pergunta tem se repetido nas redes sociais, nas pesquisas do Google, em muitas conversas agora que os casos da variante Ômicron dispararam no mundo. Quando uma pessoa com covid deixa de ser contagiosa? Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo eu vou responder essa pergunta. Você deve ter notado que os casos de covid têm aumentado bastante, mas ao mesmo tempo parece cada vez mais claro que a doença agora tem sintomas menos graves. Isso significa que as pessoas que se infectam, principalmente se forem vacinadas, têm menos probabilidade de serem hospitalizadas ou correrem risco de morrer. Mas com a alta transmissibilidade da Ômicron, serviços como hospitais, escolas e supermercados têm enfrentado sérios problemas por causa da falta de pessoal, dado o número elevado de infecções. Isso levou muitos países a revisarem suas regras sobre o isolamento que as pessoas infectadas devem cumprir. Exemplo disso são o Brasil, os Estados Unidos e o Reino Unido, que reduziram os dias de isolamento para cinco. Já a Argentina optou por sete dias. Isso nos casos em que a pessoa já está testando negativo e não tem mais sintomas. Mas em que se baseiam as autoridades para definir esse número? Antes de mais nada, existe algo importante que mudou com a Ômicron, que é o tempo de incubação do vírus. Ou seja, o tempo entre você ser exposto ao vírus e os sintomas aparecerem. Nas primeiras variantes, esse período era de cinco a seis dias. Com a variante Delta, quatro dias. Mas no caso da Ômicron, o tempo de incubação parece ter sido reduzido para dois ou três dias. O especialista em doenças infecciosas Vicente Soriano explicou assim à BBC. Se você se infectar hoje, amanhã o vírus começa a se replicar e no dia seguinte já fica detectável num teste. É aí que os sintomas também podem começar. Dito isso, vamos à nossa pergunta. Por quanto tempo, então, uma pessoa infectada pode infectar outro? Sabe-se que as pessoas tendem a ser mais contagiosas no início de sua infecção. Com a Ômicron, acredita-se que o vírus possa ser transmitido um a dois dias antes do início dos sintomas e dois a três dias depois. O Reino Unido, por exemplo, tomou a decisão de reduzir o isolamento com base em dados da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, que mostraram que dois terços dos casos positivos não eram mais infecciosos no quinto dia. Ou seja, uma vez que o teste é positivo, que é o dia dois da infecção, a capacidade de infectar outras pessoas duraria, na maioria dos casos, cerca de mais três a cinco dias. Portanto, acredita-se que, com a Ômicron, o vírus permaneça dentro do corpo por apenas sete dias. Mas é preciso usar essa informação com cuidado, claro. O especialista Vicente Soriano lembra que estamos falando de medicina e não de matemática. Então é preciso deixar um pouco de margem, já que em algumas pessoas o vírus fica no corpo por menos tempo e em outras fica mais. Há também alguns estudos que indicam que a carga viral é baixa nos primeiros dias de infecção da Ômicron e que atinge seu ponto mais alto entre os dias três e seis, para descer novamente nos dias seguintes, até desaparecer no dia dez. Mas em geral, as análises são de que a duração da infecção da Ômicron é menor que com as variantes anteriores. Por todos esses motivos, é importante que a pessoa infectada faça testes de antígeno para detectar se ainda é contagiosa antes de encerrar o isolamento. Algo que parece difícil no Brasil no momento, diante das faltas de testes e das longas filas nas redes pública e privada. A recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, é que se ainda houver febre, é preciso continuar se isolando até que ela desapareça, mesmo nos casos em que os dias de isolamento foram cumpridos. Outra questão chave é o que acontece com as pessoas assintomáticas. Elas também são contagiosas? Pesquisa publicada no Journal of the American Medical Association descobriu que quase uma em cada quatro infecções pode ser transmitida por pessoas assintomáticas. Então sim, parece que as pessoas assintomáticas também transmitem o vírus. E na verdade, acredita-se que a proporção de transmissão assintomática seja ainda maior com a Ômicron. Isso porque muitas delas não sabem que tem o vírus, não se isolam e com isso acabam não adotando comportamentos para impedir a propagação do vírus. Por tudo isso, é importante ficar de olho e continuar usando máscara de qualidade, evitando lugares fechados e cheios de gente e tomar as doses de vacina no momento certo. Eu fico por aqui, se cuidem e até a próxima!